oi pessoal esse vídeo que eu tô testando depois eu vou botar só o que vou conseguir fazer que eu comprei essa cola bastão ó eu até respondi por uma uma ai gente uma seguidora do canal que ela perguntou se demora muito a colagem se tu faz com cola cola assim ó ela demora mais porque é uma cola que fica fica muito úmido né e aí estudando um pouquinho mais buscando outros vídeos e uma menina acho que ela é americana e que ela usa só cola bastão claro que ela usa cola branca para algumas coisas e aí então esse aqui eu não tô mostrando como estou fazendo o que eu estou fazendo para testar daí a próxima página né vou mostrar esse pedacinho junto mas a próxima página que eu fizer aí eu vou usar a cola bastão já teria um pouco mais de experiência eu usei colar bastão gente eu era sei eu nem sei há quantos anos atrás eu até me irritava porque ela de uma escola ela deixava uns fiapos mas ela tá bem melhor agora e aí com um pouquinho mais de calma um pouquinho mais de paciência né um pouquinho mais de vida a gente aprende a controlar e a usar de uma forma mais correta então eu tô tentando fazer uma página assim só de colagem ó comecei a colar porque eu quero cobrir toda essa parte para depois eu colocar alguma outra coisa aqui mas aí eu não vou mostrar tudo para vocês eu estou mostrando esse processo que eu estou fazendo tá bom dando sequência ao que eu comecei que é só uma amostragem olha só como ficou do início que eu fiz as colagens no fundo que eu fui botando esses verdes aí fui colando colando é isso se chama colagem é só colar não daí não vai eu não vou ter nome para a página né a próxima pode ser que eu faça colagem página tal 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 mas essa aqui que é só para ilustrar é que é só colagem eu fui colando o pedaço fui montando e aí aqui eu juntei esses pedacinhos que ela é uma uma tira bem grande e botei aqui coragem que é esse incentivo para mim e pra vocês que a gente tem que ter coragem para fazer as coisas às vezes a gente acha que não dá às vezes a gente acha que não quer que a gente não vai conseguir e uma outra coisa muito 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 importante não existe certo e errado nesse tipo de artesanato o que me parece bonito para mim às vezes não vai aparecer para ti às vezes o que tu vai fazer não vai aparecer para outra pessoa mas está tudo certo isso é o que está dentro da gente isso é é o que eu cultivo e que eu expresso dessa forma todo artesanato é assim toda vez que vai fazer um artesanato é a tua energia é o que tu é que se transforma em arte então não existe certo e errado ficou bem bonita a página ó bem bonitinha aqui fala que quando tu acredita né nos teus olhos vêm o céu te dá sinais aí tu não perde o que tu sabe que o amor não vai morrer o amor nunca vai morrer é mais ou menos isso tá então assim eu gosto muito dessa imagem e tá muito bonita então tem um a estação os verdinhos isso aqui é a partezinha do chá a partezinha do pendura e fica mexendo então essa partezinha aqui eu guardei botei esse verdinho então ficou assim a próxima página eu vou fazer junto nós vamos fazer juntas eu e vocês aí vamos ver o que que vai sair vou mentalizar bastante procurar bastante e aí depois a gente faz até a próxima página pessoal tudo bem esse essa página e meia digamos que é uma página e meia tá no começo do vídeo que eu fiz só eu fiz como treinamento e agora eu pretendo fazer uma a próxima que é essa que está bem no meio do meu livreto de do outono do início do outono que são os 20 dias são os 11 dias que é do dia 20 de março até o dia 31 de março que eu tô fazendo a essa série que é outono mês a mesa então cada mês eu vou fazer um livreto e eu estou tão aqui chegando bem no meio do livreto ó tá aqui a costura aí eu vou fazer esta página aqui ainda não decidi o que que eu vou fazer com isso com com essa pedaço aqui que eu colei essa folha assim bem antes e aí conforme eu for fazendo eu tô pensando bem em cortar aqui tirar esse pedaço daqui e deixar essa parte lisa e eu fazer enfeitar até aqui então vamos lá vamos cortar cortar isso aqui e tudo dá pra gente resolver só vou tirar aqui ó tá aqui eu separei algumas coisas ontem para para poder enfeitar essa essa página então separei aqui eu pintei tudo ontem ó eu mesma pintei aqui diz oi abóbora né amo mais você do que a torta de abóbora tá mais ou menos essa tradução se eu tiver errada quem quiser corrigir que me corrija então tem algumas coisinhas que eu posso recortar vou deixar aqui para o caso for usar tem esse esse crochê aqui ó que ele já tá ele tá assim de ele tá ele foi desfeito né então de repente usar um pedacinho e tem uma folha de livro que eu também quero eu quero colocar eu tenho vários pedacinhos de de papéis olha só tem essas aqui que eu sei já pensando no outono quando eu estava em são paulo encontrei essa folha de escreve book e eu trouxe que dá pra também para poder aproveitar para colocar ali e aqui eu tenho vários materiais ó vários materiais ó várias coisinhas aqui eu quero usar essas palavras tem essa folha aqui que eu tô pensando em usar então agora o processo é começar então eu não vou falar durante esse processo eu vou fazer e vocês vão ficar assistindo aí então vamos lá vamos começar eu vou usar vou usar deste material né e vou usar a cola bastão ó as minhas colagens fora essa primeira eu usei a cola branca normal então agora eu quero usar cola bastão para que eu e vocês é para que a gente veja como funciona isso eu me inspirei em vários vídeos que eu fui olhando eu fui buscando informações e então é não é ideia minha assim originalmente né a colagem não é ideia minha já tem muitos vídeos na internet aí mas é tudo fica original né gente porque a gente vai usando os nossos materiais então esse fica um material original né então tá então vamos lá a heart speed to the city streets we begin to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals that take us higher the nights young it has just begun and it's just begun as she puts her hand in mind we wanna chase the night wanna dance to the night close doors from the sky just two hearts running wild never sleep never stop as we shout from the top we're gonna we're gonna be two hearts running wild two hearts running wild now the morning is the afternoon we lay awake in bed the night we laugh so loud as the hours pass we're gonna do it all again we wanna chase the night wanna dance to the night pour the thoughts from the sky just two hearts running wild never sleep never stop as we shout from the top as we shout from the top we're gonna we're gonna be we're gonna be we're gonna be two hearts running wild guitar solo 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 the moonlights the summer sky it was the best we ever had and we'll stay on forever we'll never have a quest when I tell you I'll be it's the best we told you know that the past or acompanhando esse pedacinho de o de crochê aqui, ó, deixa eu posicionar pra eu poder grampear aqui, ó, ó, acho que deu um charme todo especial na página, e pra mim ainda está faltando alguma coisa, não sei o que que é, mas como eu digo sempre, que junk journal, criação, ela vai se transformando, né, eu tenho essa página aqui, ó, que foi um desafio, cadê, essas aqui, ó, isso aqui foi um desafio fazer, porque esse fundo aqui é um fundo bem vermelho, bem, bem complicado, e eu fui construindo aos poucos essa página, e então é isso, ela precisa, às vezes tu precisa parar pra, desculpa, parar pra, pra a tua criatividade aflorar, e tu conseguir seguir adiante, então eu vou, pra mim tá faltando alguma coisa aqui, eu não consigo, ó, aqui não colou, tá vendo? ó, não tá, não tá, não tá bem colado, então a gente bota e passa a cola, ó, deixa eu levantar aqui, de repente eu posso usar esse papelzinho aqui, ó, aqui, acho que de repente vai, se eu conseguir colocar alguma coisa assim, ou não, fica pesado, uma palavra tipo gratidão, ó, e aí, esse momento, às vezes tu precisa de um, eu acho que aqui tá faltando alguma coisa, sabe, nessa parte aqui, mas então eu vou deixar assim, porque eu mostro aqui, toda esse, eu fiz toda essa parte aqui, que eu adorei, tem coisas coladas embaixo aqui, não aparecem mais, né, deixei um espacinho pra que eu possa, eu vou traduzir, bem traduzido isso aqui, vou escrever aqui em português, né, e aqui também ficou um espacinho pra escrever alguma ideia, alguma coisa que possa surgir, e é o que eu digo, a página tá sempre em construção, então tu pode voltar a qualquer momento pra ela, e fazer, continuar construindo, eu botei essa folhinha aqui, porque é o outono, e a abóbora, porque é o outono, e nos Estados Unidos, naquela parte onde tem mais frio, né, Canadá, e assim por diante, eles fazem muito uso, né, da abóbora, é torta, é tudo que eles fazem, e é bem característica do outono, então eu botei pra lembrar, é o outono, eu tenho a palavrinha outono aqui, mas eu não tô afim de colocar de novo, outono aqui, e eu acho que o que eu trouxe aqui não, não, ó, isso, essas, ó, de repente uma folhinha dessa aqui, de repente até ficaria bonitinho, deixa eu cortar, olha que, aqui ficou uma graça, olha só, olha só que bonitinho que ficou aqui em cima, olha aí, então eu vou deixar assim, eu vou, a página tá, vamos dizer que a página ainda está em construção, mas isso aqui que eu fiz foi, se chama colagem, né, colagem, tu vai colando pedacinhos, tem uma menina que eu assisto, que ela é americana, eu acho que é Maggie, e ela faz muita colagem, eu me inspirei nos vídeos dela, pra começar a fazer colagem, pra criar coragem de fazer colagem, e aí, como eu volto a dizer assim, ó, não existe certo ou errado, não existe bonito ou feio, existe aquilo que agrada o teu coração, é aquilo que agrada o teu coração, é aquilo que te faz bem, tá, então o vídeo de hoje era esse, aqui, ó, então eu vou deixar a página assim, gostei muito da posição dessa folhinha, porque ficou mais próximo do verde, acho que deu uma harmonização, e... será que eu já colo? Acho que eu já vou colar, eu vou colar, eu vou... vamos colar aqui, olha que amor, eu vou... passar um pouco mais de cola, tem que colar bem, ó, então tá, então a página ficou assim, página de colagem, ó, e o título da página, eu vou colocar assim, ó, enquanto a noite não chega, a gente faz artes, a gente toma um café, a gente toma um chá, a gente conversa com uma amiga, a gente assiste um filme, uma série, enquanto a noite não chega, ó, então ficou assim, eu espero que vocês tenham gostado, a mesa fica realmente uma bagunça, mas faz parte da criação, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente se vê no próximo, tchau, tchau!